xalão pessoal com vocês amores fernandes é estou fazendo uma obra um trabalho na embarcação é pode deixar que estou filmando tudo no final eu vou mostrar o antes e depois uma reforma muito boa é o propósito desse vídeo que não é mostrar sobre essa embarcação e sim uma coisa bem importante para todos nós que vivemos da pesca que moramos aqui no itaipava no espírito santo e é o estaleiro o novo estaleiro está sendo preparado aqui no espírito santo ou melhor dizendo é o maior né o maior estaleiro está sendo preparado no espírito santo é que o itaipava onde eu moro e eu vou mostrar um pedacinho vai ser inaugurado esse mês esse mês de abril não sei a data ainda certo mas eu acho que até o final desse mês ele vai estar inaugurando vou fumar tudo vou postar aqui no canal valeu parabéns aí a prefeitura parabéns todos aí que estão envolvidos aí nos trabalhos só temos a ganhar com isso valeu vou mostrar vocês como vocês podem ver está todo vapor a obra é isso estamos juntos qualquer novidade estou postando aqui no canal valeu compartilhe se inscreva e deixe seu comentário valeu maravilha é o maior estaleiro do espírito santo não conheço nenhum outro estaleiro desse tamanho está todo vapor a obra muito bonito muito bem feito parabéns de toda a prefeitura todos que estão envolvidos diretamente e indiretamente o que tem a ganhar todos nós não só os pescadores mas também o o o espírito santo né porque daqui virá barco de todo e todos os campos aí do brasil pode ter certeza vamo juntinho aí